Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e o título é Cupom de desconto da ROX, mano. É assim, ele já tá aqui ó, já tomou o cupom aqui, mano, é Rafa Nunes, como vocês tão vendo aqui que tá aparecendo na tela bonitamente, mas enfim, deixa teu like, se inscreve no canal e se tu veio só pelo cupom, mano, pode usar aí à vontade, tu vai ganhar um super, super cupom pra comprar seus ROXitos, beleza? Enfim, mas eu vou falar um pouquinho mais da ROX se tu quiser ficar aqui, ok? Então, vou combinar? O cupom tá aí, mas se tu quiser ouvir um pouquinho mais sobre a minha experiência com a ROX, fica aqui, mano, fica aqui que eu vou falar mais um pouco, beleza? Enfim, galera, eu sei que é chato, então deixa teu like, se inscreveu no canal, é nóis. Gente, eu conheci a ROX há algum tempo, nossa, chegou, me dá uma luta aqui agora. Eu conheci a ROXinha aqui, olha que bonito, mano, eu adoro as coqueteleiras deles, inclusive eu tô querendo a amarela e a azul, mano, que eu acho demais, e a rosa, na verdade eu quero todas, né? Eu acho todas lindas demais, é muito lindo, mano. Enfim, eu conheci a ROXinha faz uns três meses, mano, uns três meses assim eu fiquei, tipo, meu Deus, eu pensei, mano, ah, é uma proposta diferente, o energético dos gamers, eu fiquei, tipo, como assim, mano? Os energéticos só dos gamers, daí eu resolvi experimentar, né? Vamos lá, experimentar o ROX, daí eu fui experimentar os sachês, não era nem a dose ainda, mano, não era nem a dose. Eu experimentei os sachês, um de cada. Gummy Beer, Lemon of Legends, Birdy Cake, tem o... como é que é, meu Deus? Tá, o Gummy Beer, Lemon of Legends, Pinacolada, Birdy Cake, e o Acid Tubes, e o Chiclet Battle. Enfim, eram esses sabores que tinha, os sachês tem, né? E eu experimentei, e eu amei, galera. Obviamente que de todos esses que eu falei, eu peguei o meu top 3, né? Que foi o Lemon of Legends, Gummy Beer e Birdy Cake, que é pra tomar com leite. E eu tomo com leite, zero lactose, porque eu sou meio que intolerante, né? É nóis. Enfim, desde então eu fiquei apaixonado, fissurado por ROX. E eu comecei, eu gravei inclusive um vídeo, né? Recebendo produto e tudo mais, vai estar passando os cardezinhos aqui bonito, e aqui na descrição também. Gente, eu me apaixonei, mano, eu me apaixonei. Daí eu falei, mano, eu quero ser parceiro de vocês, o que que eu faço? O que que eu tenho que vender a minha alma pra ROX? Não, brincadeira, gente. Mas tipo, bah, eles me deram super apoio, mano, super apoio. E tá aí, mano, pra vocês, cupom de desconto da ROX. Esse aqui é um dos novos sabores ainda, né? O Grapestorm. Tem o do Dilera, que é o Pink Lemonade. Eita, ó, mano, eu não sei se eu podia falar aqui. Desculpa, Alex, desculpa, mano. Mas vai um spoiler, vai sair um outro sabor pra ser tomado com leite. Eu fiquei sabendo de fonte confiável, aí. Eu não sei qual sabor ainda, mas vai sair um novo sabor para tomar com leite. Atualmente, a gente só tem o Birdie Cake, que é muito, muito bom pra ser tomado com leite. Eu super recomendo e eu super quero um 40 doses de Birdie Cake. Obrigado de coração. Eu sei, Ro, isso aqui, ó. Enfim, enfim, galera, mas enfim, de novo não, né? Mas eu super recomendo pra vocês comprarem o ROX. Utilizem meu cupom, mano. Vocês vão estar ajudando esse criador de conteúdo aqui. E eu vou trazer outros vídeos. Não vai ser, tipo, ai, cupom de desconto do ROX, mano. Vai ter outros vídeos com desafios que eu vou fazer com a ROX comigo. Então, deixa o teu like aí se tu apoia esse estilo de vídeo. Mano, é sério mesmo. Eu vou fazer, tipo, um sentinão rio com ROX, uns bagulhos diferentes, assim. Vocês vão curtir, mano. Fica o spoiler aqui. Se tu chegou até aqui, mano, comenta, mano. Se tu já experimentou ROX, se tu já viu. Se tu tomaria ROX, né? Porque é sensacional. Enfim, se tu tá ainda nesse vídeo e tem mais dúvidas sobre a ROX, eu gravei um vídeo só respondendo perguntas que me fizeram sobre a ROX. Tipo, ah, eu tenho 12 anos, eu posso beber? Ah, qual o melhor sabor? Ah, o ROX é bom mesmo? Enfim, eu fiz várias... Eu fiz, não, né? Eu respondi várias, várias perguntas nesse estilo. Então, o link vai tá passando aqui no cardzinho, na descrição. E tá no canal também, mano. Digita lá ROX e vai aparecer 5 mil vídeos meus. Enfim, galera. Era isso, mano. Era mais pra falar um pouquinho da ROX pra vocês. A minha experiência com a ROX. E deixar o meu cuponzinho de desconto pra vocês usarem, porque vocês me ajudam bastante. E a ROX sabe que eu estou fazendo alguma coisa por eles também. E era isso. Então, usem o cupom mais uma vez. Rafa Nunes tá aparecendo aqui e tá na descrição. Beleza? Então, deixa o teu like. Valeu, falows e ROX. Como é nerdiza? É nóis! E aí E aí E aí E aí